Vamos lá. Eu nem sei se o Bruno está aí na live. Um abraço para ele. Um abraço para ele. Espera lá. Acho que já está, não é? Espera. Está aqui. Bem, o último comentário do Senid... Enfim, é uma co... Enfim, vamos ver aqui então o Bruno, o vídeo de hoje, relativamente ao PS. Blá, 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 Luís que as chiquetas. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Fiquei em determinado ponto estarrecido e quase que com o sentimento de ternura conforme como o Partido Socialista coloca esta questão da coesão territorial. E hoje, para o debate, poderíamos vir falar da questão da descentralização, da questão dos prótes, mas eu fui ouvindo o debate ao longo desta já cerca de uma hora e percebi que há coisas que não sabem na realidade o que é que estão a falar. Ouvir, de facto, o Sr. Deputado Luís Graça a falar de situações que algumas vou deixar para o Deputado Pedro Pinto, porque o Deputado Pedro Pinto, com menos de um ano ou um ano e pouco de legislatura, já apresentou mais propostas pelo Lentejo e pelo Algarve, do que o próprio Partido Socialista nos últimos 10 anos. Eu sou-vos honesto, eu não me surpreenderia se isto fosse... Ou seja, o resultado é parecido, não sei se estão a perceber, agora aqui a questão é saber se já ultrapassou. Porque o Chiga foi o partido que mais apresentou propostas, quer na alteração ao orçamento de Estado, quer ao longo desta última legislatura. Portanto, eu não me admirava nada se, efetivamente, as propostas apresentadas pelo Pedro Pinto já tivessem ultrapassado, em termos quantitativos, as propostas apresentadas pelo PS nas últimas duas, três legislaturas. Não me admirava absolutamente nada pelas zonas do Algarve e do Alentejo. Em relação àquilo que têm feito, entretanto... Peço o perdão, Sr. Deputado, peço o perdão de o interromper. Peço à bancada do Partido Socialista que, se seja económica, nos há partes que faz. Não pode. Não pode. Não acredito. O que é que se passa? Imparcialidade por parte do líder parlamentar da bancada parlamentar do Partido Socialista? Não pode. Estava doente. Eu, se fosse ao Bruno, neste momento, claro, em sentido figurativo, perguntava a alguém, à enfermaria da Assembleia da República, para trazerem um termómetro, porque este homem deve estar com febre. Como assim o seu Presidente da República, Augusto Santos Silva, repreendeu a sua própria bancada parlamentar? Fiquei extasiado, abusbílico, estupefacto. Ainda ontem, na Conferência de Líderes, chegamos facilmente todos a acordo sobre que os há partes não podem ser uma interrupção constante, contínua, do orador que está no uso da palavra, seja quem for. Sr. Deputado, peço desculpa. Faça a boca por si. Só um há parte. O Santos Silva, não sei o que é que se passa a boca, mas está mansinho. Está mansinho. Agora aparecia aqui o Sócrates e a manse. Manse é a tua tia. Mas está manse, porque ele ontem, depois à noite, veio dizer que as sanções ao Chega iam acontecer, mas já não era para já. Ou seja, tínhamos que esperar um bocadinho. Hoje, interrompe, ou melhor, o discurso do Bruno Nunes, para dizer à bancada parlamentar do PS para se comportar economicamente em termos das suas críticas. Portanto, não sei o que é que se passa com o homem. Não sei. Muito obrigado, Sr. Presidente. E trazemos a debate uma questão que é a estratégia local de habitação, diz o PS, porque implementámos a estratégia local de habitação. E eu pensei, é uma boa altura para falar disso, numa altura que o interior está desertificado, mas que o PS, de facto, veio falar da estratégia local de habitação. E fui estudar o assunto ao longo destas últimas semanas, em relação àquilo que o PS tem feito na estratégia local de habitação. Só um à parte, antes do Bruno mandar a bujar, deve estar aqui a mandar, é que o Bruno, a nível local e autárquico, é mesmo muito, muito forte. Eu não estou a dizer isto porque me dou bem com ele, ele já esteve aqui várias vezes. Ele, efetivamente, tem um conhecimento, porque já trabalha há anos, décadas, literalmente, dentro dessa área. Portanto, eu não sei até que ponto é que as respostas do Partido Socialista a esta declaração foram, assim, tão, enfim, tão visadas de qualidade quanto isso, porque, certamente, será complicado. Ainda por cima, ao lado do Bruno Nunes, está o Pedro Pinto, que é o deputado eleito pelo Algarve e mais próximo está do Alentejo. Já para não falar que no Alentejo é também a zona onde nós temos aquelas questões das redes de tráfico humano a importarem para Portugal imigrantes ilegais à Fertazana para trabalharem em campos agrícolas do Alentejo Litoral, que se torna preocupante, como devem imaginar. E percebemos que na questão do primeiro direito fizeram um acordo com mais de 200 câmaras municipais que transferiram verbas para estas câmaras municipais, pasme-se, sem visto prévio do Tribunal de Contas. Pasme-se, sem as assembleias municipais e as câmaras municipais validarem os contratos que obrigam a empréstimos. Mas, como se não chegasse, fomos ver o que é que se... Isto é gravíssimo. Não sei se tenho percebido. Isto é gravíssimo, não sei se tem noção disto. Ou seja, há uma concessão de empréstimo por parte do Governo Central para determinadas empresas sem passar pela aprovação dos órgãos autárquicos. É isto que se está aqui a passar. Isto é gravíssimo. Não sei se tem noção. Isto é grave. Isto é gravíssimo. Se eu estou a entender... Se for isto que eu estou a entender e se os senhores estiverem a cometer um erro, isto é gravíssimo. Passava ali e ficamos e chegamos à conclusão que, com verbas do PRR, o que aconteceu foi habitação de custos controlados feitos com cooperativas. Cooperativas essas que, menos de um ano depois, faliram. A dívida ficou na Caixa Geral de Depósitos. Comprada a dívida por fundos imobiliários com sede no Luxemburgo. Que revendem a outros dois fundos imobiliários. E que depois estes dois fundos imobiliários revendem aos municípios com mais-valias de 82%. Isto... isto é lavagem de dinheiro, não é? Isto... isto... enfim... Enfim, eu não sou jurista, mas isto coaduna-se imenso com lavagem... Primeiro estamos a falar de... enfim... Já para não falar da questão ética e moral, mas na política pouco importa isso, mas se formos olhar para o paradigma da lei, não é? Que é o mais importante neste caso em concreto. Isto coaduna-se com... enfim... Eu acho que a cara da Rita Matias diz tudo, não é? A cara da Rita diz tudo relativamente a esta situação, não é? Estamos a... isto é lavagem de dinheiro, não é? Pelo menos é o que eu interpreto da situação. Porque eu não li os documentos, não estou tão por dentro como os visados aqui, não é? Mas enfim, parece-me... Depois de enviarem cartas aos proprietários e àqueles que são inquilinos, que estão nas casas, a dizer que os senhores ou compram pelo dinheiro que nós queremos ou são colocados no olho da rua, por um simples motivo. Porque aqui estas pessoas ficavam ao brigo do primeiro direito. E nesta ginga-joga política fomos ver exatamente o que é que aconteceu. E vou dizer, surpreendente. Surpreendente é que um dos fundos que apresenta como comprador em 2019, quando começou estes negócios com o Estado, deu 13 euros de prejuízo. Em 2020, 463 euros de prejuízo. Em 2021, 67 milhões de lucro e compra de 300 milhões de imóveis. Ali isto é pior que a situação dos micro-ondas do PCP na Câmara da Almada, deram mais cana do que isso. Como assim? 13 euros de prejuízo no ano, depois passam para 400 euros de prejuízo no outro ano a seguir e depois no ano seguinte passam para 67 milhões de euros. Ele disse 67 milhões, não foi? Desculpa, só porque não faz sentido, não é? Portanto, alguma vasculação por parte das ordens institucionais judiciais em Portugal tem que ser feita por isto. Ele disse 67 milhões, não foi? Milhões de 103 euros de prejuízo. 67 milhões, não foi? Em 2021, 67 milhões de lucro e compra de 300 milhões de imóveis. Milhões de euros. Mas o mais surpreendente é olharmos e percebermos para o relatório financeiro que esta empresa não tem... De lucro, ou seja, quer dizer que a faturação... Não se sabe quanto é que foi a faturação, não é? Portanto, de lucro. Custos como pessoal. Meus senhores, o interior precisa de seriedade. Estes negócios, utilizando a expressão ontem do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias que não está cá, que diz que quando a direita fala, o que ouvimos em casa é cortes de pensões, cortes de discorte daquilo. Quando o PS fala, o que as pessoas ouvem em casa é blá blá blá, uísque as chaquetas. E eu vou-lhe dizer uma coisa. Isto que aqui está na mão, como diz o Sr. Presidente da República, investigue-se, porque isto que está aqui é muito sério. Obrigado. Completamente. Eles abandonam todos a cabeça. Eu acredito... Reparem uma coisa. Eu acredito... Bem, eu nem os conheço porque a maior parte deles, se calhar, nem estão lá sentados no Parlamento. Alguns deles vêm lá só lá a picar o ponto e depois vão-se embora, que eu também não conheço as caras deles. E nem é por não conhecer pessoas dentro do PS. É simplesmente porque... Aquele deve estar a ligar, não sei, para o ginásio, uma coisa assim do género, não sei o que ele está a fazer. Mas em todo o caso, eu acredito que alguns deles até nem saibam o que se passa, porque literalmente não fazem nada. Era o que o Bruno estava a dizer, blá blá blá, uísque as chaquetas. Eu já vos contei aqui a história do famoso jogador de LOL da bancada parlamentar do PS, não é? Um dia, quiçá, isso até... Enfim, e que não é nada de mal, mas... Depois dizem que são jogadores de LOL e em part-time vão ao Parlamento. Enfim, é uma honra à pátria do Caraças. Acaba aqui, não é? Acaba aqui. Acaba? É? Acaba. Esta musiquinha, para casa, é bom. Acaba aqui. Não, 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 mas muito bom, pá. Muito bom. Não, isto tem que ser investigado, obviamente. Isto tem que ser investigado de uma forma profunda, como deve imaginar, porque como há menos densidade populacional no lentejo, há menos institucionalização da zona e no interior, é mais fácil isto acontecer porque a supervisionação não acontece de uma forma tão intensa. Enfim.